Quando você vê a marca Unimed, você deve pensar em saúde, certo? E é sobre isso que eu quero falar com você, sobre a saúde da Unimed Goiânia. Somos a sexta melhor operadora do Brasil e a terceira entre 349 Unimeds a conquistar a certificação de qualidade reconhecida pela ANS, em nível máximo. Em 2015 tivemos um dos melhores resultados financeiros da história e hoje temos uma base de beneficiários do tamanho de 24% da população de Goiânia. Esses números só não são maiores do que a rede de atendimento da Unimed. Nós temos mais hospitais, mais laboratórios e mais médicos do que qualquer outro plano de saúde do Centro-Oeste. E não é só isso. A Unimed Goiânia também tem os melhores especialistas. Por isso, eu posso dizer com tranquilidade, a saúde da Unimed Goiânia está cada vez mais forte para cuidar sempre e cada vez melhor de você. Unimed Goiânia, cuidar de você. Esse é o plano.